Juíza nega a prisão de bombeiro que atirou em atendente de lanchonete do Rio. Veja vídeo. Imagens mostram o sargento Paulo César de Souza Albuquerque indo até o drive-thru, onde Matheus Domingue e Carvalho ia atirando contra o jovem. Imagens mostram o sargento Paulo César de Souza Albuquerque de preto indo até a cabelo do drive-thru, onde Matheus Domingue e Carvalho trabalhavam fazendo disparo contra o jovem. A juíza Isabela Tereza Pinto Coelho Diniz, do plantão judicial indeferiu na tarde da segunda-feira, dia 9, pediu de prisão temporária do delegado Ângelo José Lages Manchado, da 32ª Delegacia de Polícia de Itaquara, contra o sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo César de Souza Albuquerque. Ele foi flagrado por campo de segurança de uma lanchonete da Estrada de Bandeirantes da Zona Oeste do Rio, agredido e atirando contra o atendente Matheus Domingue, cavalo de 21 anos. Das imagens, o criminoso aparece invadido ao cabelo do drive-thru, onde a vítima trabalhava desferindo os sucos e com uma pistola e punho disparando no jovem. Nos vídeos gravados por três ângulos obtidos pela Globo, Paulo César de Souza Albuquerque aparece saindo do carro em Mercedes-Benz e iniciando a discussão com Matheus Domingue e Carvalho. De acordo com testemunhas, a briga se deu por causa da utilização de um cupom de desconto na compra que fizeram no estabelecimento. O sargento teria feito o pedido do lanche, mas só no fim disse de ter um cupom de desconto que levou o atendente a ligar à aplicação do abatimento do valor. Do lado de fora, o McDonald's, o sargento, dá um suco no atendente que estava dentro da gabine. Acompanhado por pelo menos um homem, ele se dirige para a lançonete, entra sozinho, sozinha e segue na direção a Matheus. Rapidamente, ele saca uma pistola da cintura, atira no jovem e cai no chão. Funcionários aparecem se assustando com o barulho do tiro, saem correndo para a loja. Paulo Sérgio já chega a exibir a arma em outro momento para a pessoa que parece trabalhar como segurança do estabelecimento. Vídeo mostra o bombeiro discutindo e atirando contra o atendente de lanchonete no Rio. Em decisão, Isabel Terira Pinto Coelho Diniz alega que a prisão temporária é medida expensualíssima, devendo ser usada apenas quando houver elementos concretos de autoria. A magistrada afirma que, ainda que Paulo Sérgio de Souza Buqueque tenha sido identificado por fatos e vídeos nas redes sociais, não restou devidamente esclarecimento do inquérito à origem de tais elementos probatórios e a forma como foram obtidos. Assim sendo, embora as investigações apontam a autoria deletiva na direção do investigado, o reconhecimento fotográfico fragiliza os elementos necessários para a declaração de sua prisão temporária, escreve a juíza em seu despacho. Na representação para a prisão, Ângelo Zogé Lages Machado explica que o reconhecimento por falta do sargento do corpo de bombeiros foi realizado pela testemunha do crime, visto que a vítima está internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, em estado grave, não podendo prestar declarações do momento. O delegado afirma, ainda tem imprecedível a obtenção do badato para o prosseguimento do inquérito, visto que foram feitos diligências e possíveis endereços de Paulo Sérgio de Souza Buqueque, e o mesmo não foi localizado. Trata-se de crime de ondo praticado por agentes do Estado, que estava portando uma arma ilegal e que não apresentou após o fato, ou mesmo foi possível encontrar em endereço cadastrado, sendo imprecedível a medida cautelar de execução para o avanço das investigações, escreve. O pedido de prisão temporária foi endossado pelo promotor Marcelo Bittencourt, do Ministério Público do Rio, e em sua manifestação citou grave delito em apuração, o eminente risco de fuga do divino e o camô público da sociedade diante de sua divulgação na mídia fluminense. E aí E aí E aí E aí E aí